Mais uma vitória da equipe da Vorax, né V7? A equipe que tá crescendo de uma maneira exponencial aqui nesse nosso segundo turno do Academy e veio com uma composição pra realmente criar vantagem pro Yuppies pra habilitar ao máximo que eles pudessem essa Camille e tomar as ações do jogo, né? A equipe da Loud ainda respondeu no início com alguns objetivos a gente chamou a atenção que a equipe da Loud é muito boa nesse controle inicial de objetivos, mesmo no controle dos varões mas aqui, cada vez que a equipe da Vorax ia conseguindo abrir um pouquinho mais de vantagem seja na utilização de Aralto na rota do topo seja em alguma boa iniciação que eles conseguiam efetuar pelo low heel e garantir ou descontar os objetivos ou algumas eliminações pontuais eles iam dominando o ritmo da partida e aí chegou num ponto que a composição da Loud tinha muita dificuldade perceba, eles ficam totalmente separados aqui eles não tem muito a possibilidade de entrada não tem muito bem uma coordenação porque é bem difícil lidar com toda a questão de iniciação de toda a pressão, principalmente o design perceba, ele fez o que quis ali na backline inteira da equipe da Loud e saiu com a vida em 100% então ficou bem complicado, ainda mais quando esse mundo saiu fora do controle e depois foi só o desenvolvimento da partida mesmo um avanço de visão muito bem feito sempre aproveitando dos recursos de iniciação hora com o cavalo, hora com o Thunder então mais uma vez elogiar essa substituição aqui para quem desconfiava aí que talvez essa troca pudesse enfraquecer a evolução ou o poderio da equipe da Vorax eles foram aí dos principais jogadores em aproveitar todos esses recursos de iniciação e Lagolas, é por isso que a Serafine está subindo tanto de prioridade no mundo o potencial que ela tem de desbalancear essas lutas e essa iniciação tão forte dela fazem com que ela realmente esteja sendo aí banida na maioria das possibilidades e quando passa está sendo escolhida muito forte do mundo e para o mundo aqui também né Dudu nesse caso ela conseguiu garantir bastante cura além da sua iniciação então a equipe da Vorax estava conseguiu jogar muito bem a sua composição jogou conforme a cartilha então se não dava para fazer aquele objetivo lá os dois primeiros dragões eles tentaram cobrar do outro lado do mapa e foram fazendo isso até ter o domínio da partida e quando chegou esse momento eles deslancharam jogaram muito bem o mid game para fechar a partida